Estamos juntos então tropa Muito obrigado a todos que acompanharam a live até aqui Naquele pique Até próximas Live streams que eu não sei quando vai ser Mas estamos juntos Muito obrigado a todos que acompanharam nossas lives Aqui no facebook naquele pique Toda rapaziada que ainda pretende Acompanhar nossos conteúdos Vão ser lá no Youtube, então segue lá no Youtube Pra mais notícias, ou segue lá no Instagram Também, de vez em quando eu vou estar postando Algumas coisas lá, fechou? E é nóis tropas, nos vemos Em breve, tamo junto É nóis, segue lá no Instagram E uma boa Tarde, ainda tá de tarde né Boa tarde ainda a todos aí Tá embora, que anda na madrugada Daqui a pouco né Uma boa tarde a todos vocês, fiquem com Deus Que o eterno guarde aí vocês, onde quer que vocês estejam E a sua vida Seja muito e muito próspera Tamo junto É nóis Nos vemos em breve Falou tropa Fui É nóis Um abração Do tio Ruri Bem forte De todos vocês aí Que vocês sintam Todo esse abraço aí Tamo junto É nóis tropa Obrigado a todos que ajudou aí Durante toda essa carreira aí Dentro do facebook aí No like No compartilhamento No exclamação Notify Nas estrelas Tamo junto Nos vemos em breve É nóis Nunca é uma despedida Tamo junto Fui